MÚSICA MÚSICA E aí galerinha Como vocês viram na introdução aí Que a câmera tava maluca E eu mostrei pra vocês aí o vídeo dele Todo doidão né Então galera eu vou mostrar pra vocês Como que eu resolvi esse problema Pra vocês resolver o problema de vocês aí também Precisa economizar um dinheiro E é muito fácil e prático Certo? Então vamos lá Tá vendo essa chavinha Torx? Ela é a número 2 No joguinho da Torx certo? Você vê que ela é bem fininha O que você vai fazer galera? Você vai deixar o drone desligado Vai tirar a proteção aqui né Deixar ele bem suave Vira o drone de ponta cabeça da gente Ó Virou ele de ponta cabeça O que faz ele ficar desestabilizado Desestabilizado É aquela pecinha ali ó Vamos ver se eu consigo fazer aqui Pra vocês Verem direitinho Quer ver? Ah lá Tá vendo aquela pecinha ali? Ela é redonda Ali ó Ó Ela é redondinha E ela tem um vãozinho ali ó Tá vendo? Tem um vãozinho Olha lá ó Redonda e tem um vãozinho Deixa eu melhorar a câmera aqui Que tá Tá desfocando Olha lá Olha o vãozinho ali ó Se você virar aqui ó Tá vendo que tem um parafuso aqui ó Olha lá Quer ver? Olha lá o parafuso Que é dessa chavinha aqui certo? Ele tem que tá No mesmo rumo Entendeu? O parafuso tem que tá No mesmo rumo Deixa eu virar aqui Olha lá O parafuso tem que tá No mesmo rumo Que aquele vãozinho ali ó Se ele tiver fora É só você mexer com a chavinha de fenda Deixa ele certinho Vai lá ó Aperta Entendeu? Ele vai ficar praticamente Na mesma sintonia No mesmo sentido Entendeu? Ele é redondo aqui E aquele parafuso que tá aqui ó Ele tá mais ou menos Nessa direção aqui ó Ele tá No mesmo sentido aqui ó Parafusou Entendeu? Fica zerado Aí você vai lá Liga o drone Entendeu? Aqui eu tô virando ele Vou fazer o vídeo pra vocês E ele volta a estabilização Pronto Era esse o defeito Entendeu? Aquela pecinha lá embaixo Era só apertar com isso aqui Pronto Tá resolvido Não gasta dinheiro É barato É só você ter uma chavinha Se não tiver É bem provável Que um vizinho seu tem Um amigo Vai lá Arruma seu drone Não gasta nada Tá ok galera? Se foi útil pra você ó Dá aquele joinha aí ó Entendeu? Tamo junto Aí galera Depois de arrumado Vou testar aqui Pra vocês verem Como ficou estabilizado Liguei o controle Agora eu vou ligar o drone Tava louco a câmera né? Olha lá Pronto Estabilizado Drone ligado E a câmera voltou ao normal Certo galera? Se essa dica aí Ajudou vocês Tamo junto Galera Tá vendo que a antena Tá meio modificada Aqui ó Esse aqui é um outro vídeo Que eu vou fazer Mostrando pra vocês Que eu modifiquei a antena E o drone Tá indo muito mais longe Mas esse aí Vai ficar pra um outro vídeo Um outro teste Que eu vou fazer Tá ok? Muito obrigado Valeu E tá aí ó Câmera estabilizada Do drone Que eu vou fazer